E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cripto Fácil E no vídeo de hoje, Bitcoin subindo e com a expectativa de continuar explodindo ao longo desse ano e ao longo de 2025 E por isso, neste vídeo eu vou te mostrar como você faz para comprar Bitcoin em 4 corretoras diferentes Tanto corretoras com KYC, como Binance, por exemplo Até uma corretora sem KYC, onde você consegue comprar Bitcoin e criptomoedas sem precisar mandar documento nenhum Então antes de mais nada, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sigo das notificações Assim você não perde nenhum dos vídeos que a gente posta aqui toda semana Comenta aqui embaixo qualquer notificação desse vídeo E deixa aquele like para ajudar o canal a crescer e bora para o mês de hoje Perfeito pessoal, gráfico do Bitcoin em tendência de alta fortíssima A gente já vem ali há um bom tempo, desde o começo de 2013 em forte tendência de alta Consolidou e agora está rompendo a expectativa que ele vá lá para cima dos 100 mil dólares ao longo dos próximos meses E para você não ficar de fora, a gente tem aqui as melhores corretoras do mercado para você comprar Começando com a Palhas, que é uma das maiores corretoras do mercado neste momento E uma das mais antigas também Se você não conhece essa corretora ainda, tem um tutorial completo dela aqui no canal Que eu vou deixar no card para você Para você conhecer todas as ferramentas e ver como ela funciona Mas como é que faz para comprar o Bitcoin aqui? Primeiro de tudo, você precisa, claro, depositar dinheiro aqui E para depositar, você vem aqui na parte de depósito E aí você pode depositar aqui criptomoedas Então se você tiver criptomoedas em algum outro lugar e você quiser depositar Basta vir aqui em depósito de criptomoedas E ao fazer o depósito, você vai selecionar aqui a criptomoedas Por exemplo, Solana, se você quiser depositar Solana Ele mostra a rede aqui para você, você faz o depósito E pronto, o dinheiro vai cair aqui Inclusive eu fiz um depósito de Solana agora Cai certinho, sem nenhuma dificuldade Aí você vai poder negociar, beleza? Se você quer depositar reais, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em comprar com BRL ao clicar em depositar Clica em comprar com BRL E aí você vai aqui clicar em depósito fiduciário, beleza? Para mim aqui vai aparecer a moeda em euro Eu estou em Portugal Quem está em Portugal pode fazer o depósito aqui Via cartão Visa ou Mastercard Funciona perfeitamente, a taxa é de 2% Eu utilizo sempre essa função aqui, funciona muito bem E se você está no Brasil, você vai ter que fazer um depósito em BRL Em reais, tá? Aqui nem aparece para mim Você vai fazer um depósito em reais Quando você selecionar o real, vai aparecer aqui a opção de Pix É só você fazer um depósito via Pix Vai cair rápido, rápido, rápido E você pode começar a negociar Se você depositou em euro O que é que vai acontecer? Ao vir aqui no canto superior direito em ativos Vai aparecer os seus ativos, tá? E aqui, claro, vai aparecer o euro para você Como está aparecendo para mim Se você depositou em reais, vai estar aparecendo o real aqui para você Que vai ser a moeda BRL Como é que faz então para comprar Bitcoin? Para comprar Bitcoin aqui na base, você vai em Trade Vai em Spot, ok? Lembrando que eu estou falando aqui de comprar E não de converter, são coisas diferentes, ok? Então, para comprar, você vai selecionar aqui o BTC barra BRL Caso você seja uma pessoa que tenha depositado reais, beleza? Basta pesquisar aqui na aba de pesquisa no canto superior direito Rola para baixo aqui Seleciona a ordem Market Order Ou ordem a mercado E aí você arrasta esta barrinha aqui para 100% Para você comprar todos os seus reais Ou você digita aqui o valor que você quer comprar de Bitcoin, tá? E aí você clica em comprar BTC Pronto, a operação já vai ser concluída Se eu fizer aqui para você ver essa operação Comprando Bitcoin com dólares Que é o que eu tenho aqui na minha conta neste momento Ou seja, com o SDT Você vai ver que é o mesmo processo Então eu pesquisei ali pela moeda Arrasto para baixo Seleciono a quantia que eu quero comprar Nesse caso é para comprar 100% de tudo que eu tenho Clico em comprar Prontinho Acabei de comprar Aí o Bitcoin, ele já aparece Aqui, a quantia disponível que eu tenho Também vai aparecer aqui na parte de ativos Que eu mostrei para vocês agora Se você está querendo comprar com o euro Basta pesquisar aqui por BTC Barra euro, ok? Seleciona então a paridade Vai aparecer o gráfico Vejam aqui que eu sou uma pessoa que compra bastante, né? Eu venho comprando bitcoins Durante todo o período de alta praticamente Aqui quando não mostra Aqui para essa parte de cá Eu não venho comprando Porque eu estou comprando em outros lugares Mas eu venho comprando sempre em bitcoin, tá? E aí para fazer a compra Você simplesmente seleciona aqui a quantia que você ia comprar O mínimo é de 5 euros, ok? E aí coloca a quantia que você ia comprar Clique em comprar, BTC Pronto O seu saldo vai aparecer aqui Na parte de ativos Vem aqui no canto superior Ativos E aí você consegue ver aqui Onde é que está as suas moedas No caso, o seu bitcoin Você pode também sacar da corretora rapidamente Ou converter o bitcoin de volta para reais Converter para outras moedas e etc Quer aprender mais sobre a Binance Como fazer todas as operações possíveis Aqui dentro da Binance Confere esse vídeo aqui no card E é assim que se compra o bitcoin Nesta corretora Mas você já conhece a barra O link dela aqui na descrição Para você abrir sua conta Se não tiver conta ainda A próxima corretora A qual você pode usar para comprar bitcoins É a OKEX Uma das corretoras mais antigas do mercado Também E extremamente simples de utilizar Você pode usar ela No seu computador Ou também no seu celular Você pode baixar o aplicativo da OKEX E utilizar ela com muita facilidade É muito simples mesmo Uma vez que você baixou o aplicativo Ou foi no site aqui E criou sua conta Basta criar sua conta Utilizando o seu endereço de e-mail Depois que você criar sua conta Você vem no canto superior E vai ter o seguinte Vai ter aqui em verificação Você vem aqui em verificação Ele vai pedir para você Verificar os seus documentos Ele vai literalmente pedir Para que você faça um envio De uma foto do seu RG E aí o envio de uma selfie Não só a OKEX pede isso Como a Binance pede isso Todas as corretoras cripto Costumam pedir isso Então faz essa verificação Algo bem tranquilo E bem rápido de fazer Você faz em 5 minutinhos E a sua conta está pronta Para utilizar Da mesma forma que você faria Para abrir uma conta Em um banco digital Depois que a sua conta Está verificada Você vai depositar saldo aqui E aí você vai fazer o que? Você vai vir aqui No canto superior direito Você vai vir aqui Em visão geral E aqui em visão geral Você vem aqui no botão De depositar Beleza? No botão de depositar Ele vai aqui Dar a opção para você De que? De depositar criptomoedas Como eu fiz aqui Depositei Saquei da Binance para cá Um pouquinho de dólares Para fazer essa operação Mas você pode depositar Qualquer outra criptomoeda Praticamente aqui E também você pode fazer O depósito fiduciário Depósito em moeda ficha No meu caso aqui O euro Eu estou em Portugal Então para mim Ele pede aqui Um depósito em euros Nesse caso Esse depósito aqui É através de transferência CEPA Que tem um limite ali De 100 mil euros E pode levar Até dois dias úteis Para ser concluída Dependendo da situação Pode levar até dez dias úteis Se considerarem que a sua conta É uma conta aí Que precisa de mais verificação Só se você fizer um depósito Muito grande Estou falando um depósito muito grande De 50 a 100 mil euros Mas um depósito de mil euros Por exemplo Você não vai ter esse problema E se você está negociando no Brasil Vai aqui aparecer o real Para você fazer o depósito também Via transferência bancária Ou via Beleza? Fez o depósito? Ok Você vem aqui na parte de negociar Você vai ter a opção mais rápida A opção de conversão Que basicamente Nessa opção rápida Aqui Basta você selecionar Qual moeda você quer utilizar Para comprar o seu bitcoin E aí aqui vai aparecer As moedas que você tem No caso O euro seria Esse símbolo E o real seria Esse símbolo Você seleciona a moeda que você tem Coloca a quantia que você quer comprar Aperta no botão de visualizar Ele te diz Quanto você vai pagar Quanto você vai receber Clica em converter E pronto Você já recebe Os bitcoins na sua conta Então se você não quiser Pagar uma taxa Em cima do valor Que você está negociando E está negociando valores menores Compensa você utilizar Aqui essa conversão rápida Se você quiser fazer A conversão de volta De bitcoin em dólares Se você selecionar A quantia de bitcoins que você tem Vou dar o bitcoin primeiro Vai aparecer o dólar Clica em visualizar Já mostra aqui O quanto vai receber Você tem 10 segundos Para aprovar Clica em concluir E pronto Você já tanto comprou Como vendeu bitcoin De forma extremamente rápida A outra forma de comprar É você vir aqui E negociar Negociação spot Da mesma forma Que existe lá na Binance A negociação spot Aqui também existe Você vai vir no canto Superior esquerdo Pesquisar pelo BTC Barra A moeda que você vai negociar Nesse caso aqui Se eu fosse comprar Bitcoin com euro Seria o BTC Barra euro Se fossem comprar Bitcoins com reais Seria o BTC Barra B E a Yelen Então eu clico ali Na webda que eu quero comprar Arrasto aqui para baixo Clico em ordem A mercado Coloca a quantia Que eu quero comprar Ou coloco para comprar 100% do valor Que eu tenho na conta Basta escolher aqui Clique em comprar BTC E pronto E pronto Ele já vai ali pedir Você está comprando Quer confirmar Confirmar Beleza Ele está dizendo que eu não tenho Saldo na conta No seu caso aqui Ele iria comprar E o saldo vai aparecer na onde? Uma vez que você compra o Bitcoin Ele aparece aqui no canto superior direito Em ativos Você vem em meus ativos Beleza Vem em meus ativos Perfeito Olha só Aparece aqui Se eu tivesse o Bitcoin Ia aparecer aqui Se tivesse Ethereum Ia aparecer aqui E assim por diante Você pode a qualquer momento Claro Clicar no botão de sacar Selecionar a moeda Que você quer sacar E colocar aqui A rede Para onde você quer sacar A sua criptomoeda Chega rapidamente Beleza? Então é assim que se compra Bitcoin na corretora OQX Todos os links estão Aqui na descrição Excelente E outra corretora Que dá para você Comprar Bitcoin Mas não só Bitcoin Como também A moeda Grass Que acaba de lançar É a KuCoin Na KuCoin A Grass foi lançada Aí junto com outras Corretoras do mercado E cada Grass Está custando ali Por volta De 73 centavos Chegou a ter quase um dólar Bem aqui nos 93 centavos De dólar E neste momento Está aí nos 74 centavos Se você ganhou aí Suas moedas Grass Inclusive E quiser vender aqui Na KuCoin Também é possível E se você ganhou O AirDrop Pode negociar aqui Se você não ganhou Você pode acabar Comprando os tokens Aqui também Basta você abrir A sua conta Com o seu e-mail Assim como a gente abre Em outras corretoras E aí fazer a verificação facial Vindo no canto Superior direito E aqui Em Identity Verification Aqui o meu está em inglês Você pode colocar A sua conta Em português Caso você deseje Vindo aqui no canto Superior direito Language E selecionando o português Para ficar fácil Para você Então faz a verificação De identidade Ele vai te pedir aqui Para você fazer o documento Se você não mandar os documentos Você não vai poder negociar Fica difícil Para você negociar Sem enviar documentos Mas se você faz A sua verificação Você tem aqui Um limite De sacar até Um milhão de dólares Em USDT E pode negociar Até 500 mil dólares Negociando no P2P Além disso Tem alavancagem Atende até 125 vezes Para quem gosta De mercado Futuro também Beleza? Dito isso Para você depositar Aqui na cocô É muito fácil No canto superior direito Em depositar Selecione então Aqui Deposite ficha Para comprar cripto Você precisa depositar ficha A maioria de vocês Imagina que seja a opção E aí Para quem mora em Portugal Para quem mora na zona do euro Você pode aqui Utilizar A opção de cartão De débito e crédito É a opção Que eu mais gosto Sempre de utilizar Funciona muito bem Em todas as corretoras Principalmente Se o seu banco Não tiver nenhum tipo De limitação Eu costumo utilizar O meu banco Que é o caixa geral De depósitos E não tem nenhum problema Se você Tiver algum problema Com o seu banco Testa outro banco Que vai funcionar O cartão tranquilo Se você não quiser usar cartão Você também tem aqui A opção de P2P O que seria isso? Seria você Vim aqui nessa parte E o que vai acontecer? Vai ter gente aqui Oferecendo Para vender bitcoin E você vai lá E diz Olha eu compro E aí o que você faz? Você vai lá E paga em euro Essa pessoa Pode pagar Via transferência bancária Cada pessoa Tem o seu método De pagamento Que elas aceitam Tem alguns que aceitam O cartão Tem alguns que aceitam O Revolut Aqui mora em Portugal Então tem essa opção Então tem essa opção aqui Se você é do Brasil Claro Vai ter a opção De você depositar BRL E aí é o famoso PIX Tá? Você vai depositar O PIX Taxa zero de depósito Muito rápido Muito fácil Você vai fazer Você vai fazer a verificação adicional Colocando o seu número de telefone É seu e-mail E seu nome completo Clique em confirmar Ele vai liberar o PIX Para você fazer E depositar Beleza? Depositou Onde é que vai aparecer os ativos? No canto superior direito Em ativos aqui Você vem em conta De financiamento Que é onde ficam os fundos Onde fica o seu dinheiro ali Para você usar no dia a dia Mas Aqui você não pode negociar nada Então o que você vai fazer Para fazer a negociação? Antes de eu te mostrar Lembrando que você pode depositar Também Criptomoedas Beleza? Então para depositar Criptomoedas Vem depositar Seleciona depósito de cripto Seleciona a moeda que você quer E faz o depósito E uma vez que você fez O seu depósito Aqui na Kucoin Ele vai aparecer No canto superior direito Aqui em ativos Visão geral E na visão geral Vão aparecer aqui O seu saldo Está aparecendo aqui A visão geral O meu saldo em Bitcoin Ele costuma mostrar em Bitcoin Eu depositei em dólares Se você vem aqui Em conta de financiamento Vai aparecer exatamente O saldo que você tem E aí agora Você vai fazer o que? Você vai fazer uma transferência Para você poder Comprar os seus Bitcoins Você vai vir aqui No canto direito No centro Em transferir Você vai mudar Da conta de financiamento Para conta de negociação Seleciona aqui A moeda que você quer No meu caso é o dólar Pode ser para você Aqui o real O BRL Pode ser o euro Para você Eu vou mandar o dólar Aqui Clica em máximo Clica em confirmar E aí você vê Então agora Encontra negociação Negociação spot E aqui na negociação spot A gente já consegue Aqui fazer A negociação Por exemplo Do Bitcoin Do Bitcoin Que já aparece Aqui para a gente Bitcoin barra USDT Se você tiver Com dólares Se você não tiver Com dólares Se você quiser Negociar Em vez de ir com dólares Negociar com reais Você vai ter que Pesquisar aqui Pela paridade Do Bitcoin Barra reais Beleza E para fazer Você vem no canto Superior esquerdo Aqui Procura pelo Bitcoin Bitcoin barra BRL Vai aparecer ele aqui Para 402 mil reais O Bitcoin Aqui Na Bitcoin E aí você vai Simplesmente Vim aqui no canto Direito Em mercado A vista Mercado A mercado Essa marca Essa ordem central Coloca o quantinho De reais Que você quer comprar Por exemplo 100 reais E clica no botão De comprar Quando você chegar Nessa parte Ele vai te pedir Para você criar Uma senha De negociação Está bem fácil É só apertar No botão Que vai ter aqui Ele vai pedir Para você criar Uma senha E pronto Depois você vai Poder negociar Aqui eu vou colocar Então A minha senha Ele libera Para a gente E aí Para fazer a compra Do Bitcoin Basta você selecionar A quantia Que você quer comprar Da mesma forma Que em outras coletoras Clique em comprar BTC E aí pronto Já vai cair Na sua conta Se eu comprar Com dólares Aqui Olha só Vou colocar Aqui a quantia De 14 dólares E 26 centavos Clique em comprar Prontinho Acabei de comprar Aí Um pouquinho De Bitcoins Aqui na Coen Com tranquilidade Se você quiser Comprar em reais Basta você pesquisar Aqui no canto Superior Esquerdo Por Bitcoin Barra BRL Colocar aqui O Bitcoin Barra BRL Colocar aqui A quantia de reais Que você quer comprar Lembrando sempre De marcar o mercado A vista E a ordem A mercado Tem que comprar Comprar BTC E pronto Você já teria comprado O seu Bitcoin Lembrando sempre O Bitcoin Ele vai aparecer Aqui em ativo No canto superior Tem os seus ativos Você vê em conta De negociação No caso Onde você está negociando Olha só Vai aparecer aqui O meu Bitcoin Utilizando a API Você vem aqui A rede Normalmente Para você enviar As corretoras O melhor É a rede BSC Ou a rede TRX Copia o endereço E envia O saldo Para cá Vocês podem ver Que eu já tenho Aqui 48 dólares Vamos lá Então Na parte De trading Spot E futuros Vamos lá Então Na parte De spot Clica aqui Na parte superior Clica em spot Vai direcionar Para essa aba Aqui Você vai pesquisar Simplesmente Pelo Bitcoin BTC Barra USDT Para fazer a compra Selecionou Aqui Perfeito Já aparece Aqui para você Inclusive o Bitcoin Está subindo Agora Você arrasta Então agora Para o lado Olha só Colocando a quantia máxima Ou você pode Simplesmente Digitar aqui A quantia Que você quer comprar Clique em Comprar BTC Fez aqui Olha só Já comprei Já apareceu Aqui os Bitcoins Na minha conta Para vender É só clicar Aqui no botão De venda Do lado contrário Seleciona a quantia Que você quer vender Clique em venda E pronto Os Bitcoins Saem da sua carteira E entram os dólares Novamente Para comprar qualquer outra Aqui no teu moeda É só você Aqui no canto superior Escolher aqui Qual moeda Você quer comprar Por exemplo O Ethereum Aí bota o Ethereum Barra o SDT Se você quiser comprar Solana Seria Solana Barra o SDT No caso Sol Barra o SDT Tá Então você consegue Comprar De forma Anônima Por que? Porque você está Usando uma corretora Que você não Necessariamente Precisa mandar Nenhum documento Para utilizá-la Se você quiser Você pode mandar E aí você vai usar Outros recursos Aqui como por exemplo Poder depositar reais Poder depositar Euro Se você quiser Mas se você não Quiser fazer esse depósito Você não precisa Se não quiser verificar Se não precisa Você pode usar Só criptomoedas Aqui dentro Aqui na parte de carteira Você vê aqui Os ativos que você tem No caso aqui Eu tenho um pouquinho De Bitcoin Eu clicar aqui em Spot Olha só O meu Bitcoin aqui Posso clicar em Sacar esse Bitcoin Selecionar o endereço Para onde sacar E vai custar aqui Uma taxa de transação Que pode variar Posso fazer o saque Sem nenhum problema E cai na minha carteira Tranquilamente Mas se você já conhecia Alguma dessas corretoras Deixe aqui embaixo Seu comentário Todos os links Todas as corretoras Estão aqui na descrição Lembra de conferir também Os vídeos completos Sobre essas corretoras Para você ficar mais atento Beleza? Não entendi isso Eu quero entender mais detalhes Tem vídeo completo Aqui no canal Sobre elas Para você ficar por dentro De tudo De como funciona E começar da melhor forma Possível no meu Bitcoin Muito obrigado Se você curtiu esse vídeo Deixa o like Que ajuda muito aqui o canal No meu na próxima E see you next time